Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje, às 10 horas da manhã, o presidente eleito da Argentina, Maurício Macri. O encontro vai ser aqui no Palácio do Planalto. Maurício Macri foi eleito no dia 23 de novembro e toma posse no próximo dia 10 de dezembro. O Brasil foi o primeiro destino internacional do presidente eleito da Argentina. Ele e a presidenta Dilma vão tratar de assuntos de interesse comum entre os dois países e também de uma agenda de integração bilateral. Ainda hoje de manhã, aqui em Brasília, às 11h30 da manhã, a presidenta Dilma participa do último dia da Conferência Nacional de Saúde. O principal tema do evento, que está em sua 15ª edição, é o financiamento do SUS, o Sistema Único de Saúde. Sou Maia Vilela, direto do Planalto.